Música Primeiro-ministro, atleta em Timor-Leste, a BDP NLU, para apoio do Rússia do Ador Cira. Primeiro-ministro, Cairela Senana Guzmão, na delegação, domingo, né, Torricas Fale Timor-Leste, a Fuen participa a Conferência Internacional da HAT, quando vai estar do Illaquic desenvolvido Cira, que é a CID, e a Antigua, no Barbuda. Se o governo até tem Timor-Leste pertencemos ao estado Illaquic desenvolvido Cira, tamén a desenvolver Andiacliutã, a BDP NLU, para apoio do Sidoador Cira, mais vejo esforço Andrasec. Se não me colhe oito, então vou até a gente dizer a queira, 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 que você não tem oce, não vai, depois é o resultado da Illa Batida. Deve, a gente também vai, e está tomando, e vai, e, em, faz o barbára, que, coi o Illoa do Ador Cira, e da rede, e tem o que é, esforço, não é, esforço, o secretário-geral, foi um esforço bom atirado, logo, bom atirado também, problema agora, problema, Mas se não me envolveu, afeta ali o bacão, o estado de Ilhas. Não é? O meu amigo, foi uma experiência, uma experiência. Foi de Ancatec. E a saída dele, que precisa de Tebas e de Laia, então você ajuda. E a saída dele desenvolveu, Tem que ter esforço antes de desenvolver, hoje é a bela dependente de mim, hoje é a bela dependente de mim. Salam a moça sobre a juventude de Sira, a tua prenda no esforço antes de desenvolver o país. A domínio, a teoria de Sira, a tua prenda no esforço antes de desenvolver o país. Lá estão no limão, estão no limão, estão no limão. O que eu tenho? Durante a participação da Conferência Internacional da Rádia Antigua no Barbuda, Gairala Sanana Guzmão apresenta o assunto com a base de solução positiva na natureza para desenvolvimento sustentável e atimor-leste. Agostinho da Costa, Romário Neves, Xiamen.